Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Gente, hoje o vídeo pra vocês é um vlog, né? Um vlog que a gente vai no shopping Não mostrei pra vocês me arrumando, gente, porque eu me arrumei rápido porque o Diego não tinha falado nada Aí já falou em cima da hora, eu tive que me arrumar muito rápido E não deu pra gravar pra vocês E é isso, gente, a gente tá saindo de casa Quando a gente tiver quase chegando, eu mostro pra vocês Gente, estamos sentadas esperando o ônibus aqui no ponto Aí quando chegar eu mostro pra vocês A gente ainda tá aqui no ponto esperando o ônibus Quando a gente chegar, a gente volta pra poder gravar pra vocês, tá? Gente, já estamos dentro do ônibus, tá pulando muito, gente É porque a rua chega de um saco aí Quando chegar lá, eu mostro pra vocês Acabamos de chegar no shopping E vou mostrar com a câmera de trás pra vocês Tá muito bonitinho aqui Já estão enfeitando pro Natal Tá bonitinho Quando a gente entrar, eu mostro mais pra vocês, gente Gente, eu não prometo gravar muito pra vocês Porque eu tô com muita vergonha Tem muita gente Gente, olha a entrada, que bonita Ali tá espessa Ela é minha irmã, gente Essa daqui é minha irmã Lavina ali Tá lindo Entramos, gente Vou mostrar pra vocês a árvore de Natal Gente, que lindo Já enfeitaram Olha o tamanho dessa árvore A gente vai ver se tem que pagar pra tirar foto pro Papai Noel Tem Gente, olha lá Tem que entrar lá As crianças A Giovana quer tirar foto pro Papai Noel Aí eu vou Mostrar pra vocês Gente, aqui tá muito bonitinho, gente Vou mostrar pra vocês Gente, com a câmera de frente Que bonita Essa árvore Eu tô pra cara com essa árvore Porque essa árvore é enorme Olha isso, gente Olha, gente Que lindo O esquilo Acho que isso é esquilo Se mexe, gente Gente, ali tem Papai Noel Eu vou ver se eu consigo tirar foto Da Da Lavina Ou da Giovana Com o Papai Noel Se eu for tirar Eu volto aqui pra vocês Espera Gente, eu tô com duas bolsas Olha isso Minha bolsa e a bolsa da criança Eles estão lá em cima Vamos subir de escada agora Gente, Giovana quase morreu Olha, presta atenção que tá chegando Tá desesperada, gente Ó, tá chegando Vai, vai, vai Ai, gente Vai infartar Gente, tá muito cheio aqui Tô com vergonha de gravar pra vocês Vou mostrar pra vocês Daqui de cima É... Lá embaixo Vou mostrar pra vocês Vamos ir no banheiro agora rapidinho Aí eu vou mostrar pra vocês Gente, tamo chegando Aqui no... O que? Peraí Gente, agora Entramos aqui no banheiro Gente, a gente veio no banheiro Pensando que tinha espelho pra tirar foto Mas não tem É... Então a gente vai voltar pra lá Pra ver o que que... O que que a gente... Vamos, porque... Vamos voltar pra lá Pra ver o que que a gente vai comer Porque eu pensei que tinha espelho no banheiro Mas só tem dentro do banheiro mesmo A gente tá cheio de gente lá E eu tô com vergonha de gravar Gente, o Lalazinha também veio Tá tirando várias fotos Falei, ói, gente A gente veio trazer Jovanna no banheiro Que ela fez no banheiro O banheiro é chique, gente É isso aqui Jovanna tá indo no banheiro Gente, olha Tem o banheiro exclusivo pra criança E o exclusivo pra adultos Olha o tamanhozinho do vaso Do exclusivo pra criança Olha isso Que bonitinho Fique com mim Vai falar alguma coisa Gente, a gente tá aqui no espelho Tem o espelho aqui dentro Aí, ó Aí, gente Tá, tem o espelho pra criança Tem o espelho pra criança E tem o espelho de adulto Tem a também aqui E tem o de adulto também, gente Ó De adulto Estamos vendo o que que a gente vai comer E... Aonde a gente vai sentar Porque a gente tá muito cheio Não tem lugar nenhum pra sentar Aí, a gente tá vendo aqui E aí, quando a gente decidir Eu volto pra vocês Gente, a gente vai lá ver Quanto que é O brinquedo que tem aqui Pra gente brincar Gente, já decidimos aonde a gente vai comer A gente vai comer aqui no souber E aí, quando tiver... Ai, gente O nome ali Quando... Quando tiver montando Eu almoço aqui pra vocês E aí Eu almoço aqui O que é isso? 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 O que é isso?